Fala pessoal daqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Southampton e sobre os movimentos dos laterais direitos. O Cedric Soares foi para o Arsenal e o Kai Walker-Peters do Tottenham veio por empréstimo. Então nessa segunda metade de temporada o Southampton trocou seus laterais direitos. O lateral principal que ganhou muito destaque, jogou muita bola mesmo ano passado de 2019, cresceu ali principalmente com o Rafa Hazen-Rutton, que foi o Jan Valery. Jogou muita bola mesmo, perfil de ala lateral com boa qualidade para apoiar. Enfim, ele se machucou. Aliás, na verdade o oficial é que ele está com uma infecção viral. E há um bom tempo já ele está machucado. Cedric Soares vem jogando. Cedric Soares já apresentou um nível de futebol muito interessante, mas há muito tempo atrás. E já no Southampton há um bom tempo já não vinha jogando bem. Tem um bom tempo que Cedric Soares é um jogador que não consegue atingir nem próximo do nível que ele atingiu. Se a gente pensa ali em 2014, 2015, 2016, foi campeão com Portugal, jogando como titular, inclusive, naquela Eurocopa de 2016. Mas há muito tempo não é um jogador que, de fato, até chegou aí para a Copa do Mundo, inclusive. Mas há muito tempo que não é um jogador de um bom nível como já foi há um tempo atrás. Na Copa de 2018, por exemplo, o Mário Rui foi titular no lugar dele. Mas, enfim, o Southampton troca de laterais, né? Agora vai ter o Kyle Walker-Pieres, muito provavelmente, vai ser o titular da posição. E, assim, eu acho que a questão é a seguinte, assim, os laterais para o jogo do Rafa Raza-Ruta são muito importantes, né? O Bertrand, pelo lado esquerdo, é um dos principais jogadores da equipe, não só para iniciar as jogadas por aquele lado, como também para dar suporte, né? Se a gente pensa no lado esquerdo, que, via de regra, o Redmond, né? Mas quando o JNP está disponível por ali também, ou o próprio Bufalo, são jogadores que, naturalmente, buscam a jogada de centralização por dentro, né? Por mais que de perfis diferentes, né? O JNP, o Bufalo e o Redmond, né? O Redmond, até, em alguns momentos, joga mais como um atacante mais próximo de uma referência, né? Para jogar ao lado do Ings, ou ao lado do Shane Long. Mas, via de regra, aquele corredor pela esquerda fica aberto. E, pela direita, idem. É a mesma coisa. Então, você tendo um lateral que possa participar mais por aquele lado, né? O Alcropilis não é exatamente um lateral de apoio, ele é muito mais o cara da capacidade física para recomposição. E até evoluiu, tecnicamente, tanto no período de pré-temporada, como nos primeiros jogos da temporada, ele chegou a jogar bem com o Tottenham, jogar bem mesmo. Então, depois ele se machucou, aí perdeu espaço com o Alrier voltando a ser um jogador. Até por conta, a gente pensa, do esquema de jogo, né? Não tendo um jogador naturalmente para ocupar o corredor, porque o Lucas não faz essa função no Tottenham, o Alrier naturalmente se destacou, apesar de defensivamente ser um jogador frágil. O Alcropilis, mesmo já disponível desde novembro, mais ou menos, acabou não tendo muito espaço. Vai ganhar tempo de jogo no Southampton. Achei uma alternativa interessante, né? Primeiro porque o Valery, que é o lateral principal, se a gente pensa no ano passado inteiro, está machucado, a previsão de volta é só ir para março, então, naturalmente, o time perderia uma posição, um jogador importante para o restante da temporada. O Cedric Soares não consegue jogar no nível que já jogou há temporadas atrás, onde ele e o Bertrand fizeram uma boa dupla de laterais da Premier League. Então, você recebe um jovem com margem técnica para evoluir com um técnico que gosta de trabalhar com laterais, né? A capacidade do vigor físico, da recomposição, o Alperpira já tem. Tecnicamente, mostrou evolução no período de pré-temporada e nas primeiras rodadas. Vamos ver agora como é que ele vai ser trabalhado pelo Rafa Radamuto. Achei uma alternativa muito válida de um time que, talvez conseguindo desenvolver o jovem inglês, acho que pode ter uma das boas duplas laterais da Premier League, com o Bertrand com a experiência, com a qualidade técnica, muito boa saída de bola por aquele lado e apoio também. E o Walker-Peters, que já tem a capacidade física, o vigor físico que o Bertrand necessariamente tem, mas também tem um potencial técnico, né? Para evoluir, ser um jogador confiável no momento de apoio, né? O Redmond pode jogar por aquele lado também, você pode ter o Gene Poo em alguns momentos e joga por aquele lado, nesse 4-4-2, né? Assim, você tem alternativas por aquele lado. O Southampton não tem exatamente um jogador de ponta para jogar pelo lado direito, mas mesmo jogadores que destacam, mas caem mais para o lado esquerdo, né? Que são justamente o Gene Poo, o Bufau, o Redmond, né? Esses jogadores mais de beirada, que centralizam, também podem jogar pelo lado direito, né? E, talvez, assim, tendo um lateral com potencial para evoluir, possa virar mais uma faixa de campo interessante para o Southampton. Agora, tendo um lateral ali que já tem a capacidade física, a capacidade técnica, é mera questão de treinamento, né? Vamos ver como é que vai se desenvolver isso. Mas eu acho que foi bem, acho que o Southampton se deu bem, né? Porque libera um jogador por empréstimo que, há um bom tempo, não rende o futebol que já rendeu no primeiro momento. Talvez, no ar, se não o Cedric Soares possa voltar a ser um jogador ali de bom destaque ali, voltar a recuperar um espaço, né? Nas prateleiras laterais direitos da Premier League. E recebe o jovem com potencial, que já tem capacidade física para recuperação, para acompanhar o ponta, muita boa capacidade mesmo de ir e voltar. E que, tecnicamente, vem mostrar a evolução desde o período ali de pré-temporada e nas primeiras rodadas da Premier League. Vamos ver como é que o Rafazão Luto vai poder desenvolver, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.